É, Beatrice, parece que o seu jantar romântico foi um fracasso. Ai, meu Deus, não acredito. Eu me molhei toda. Estou mais atrapalhada do que o Adriano. Não. Mais atrapalhada do que a Adriana é impossível. Olha o foguetinho! Não, eu já estou satisfeito, viu? Ó, gente, mas tu ainda não comiu nada. Você é uma desfeita, né? Olha o... Olha o tratorzinho. Não, 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 não. Obrigado, obrigado. Mas eu já estou satisfeito, viu? Estava tudo maravilhoso. Mas eu já devorei todos os meios de transporte. Aquático, terrestre, aéreo. Muito obrigado. Mas eu estou empanzinado. Você não gostou, não? Eu nem te dei a sobremesa. Não, mas é claro que eu gostei. A sua comida é maravilhosa. A gente não está com... Ah, é. Eu comi muito. Aliás, eu comi tanto que estou até me coçando. Estou me coçando muito, aliás. Parece até que eu... que eu comi bacon. Ai, quer dizer que você gostou do meu tempero de bacon? Dona Montanhas, não brinca. O quê? Não brinca, Dona. Eu tenho alergia a bacon, Dona Montanhas. Ai, meu pai. Sim, Dona Montanhas, eu tenho muita alergia a bacon. Você não bota bacon mesmo? Meu prego, eu vou botar um pouquinho de bacon. Um pouquinho, Dona Montanhas. Eu tenho alergia. Por favor, chama um médico. Médico. Chama a ambulância. Um pai de santo, qualquer coisa. Dona Montanhas, por favor. Chama logo antes que eu comece a ficar empelotado. Gente, o que é isso? Mãe, esse daqui nem eu estou conseguindo reconhecer. Ai, filho. Que a mocinha não saiba, eu até entendo. Agora é você. Poxa, esse prato se chama... Slide? Como é mesmo o nome desse prato? É... Chama... Caviar d'aubergine. Também conhecido popularmente como caviar de berinjela. Basicamente, uma berinjela fantasiada de caviar. Slide? Você me garantiu que nesse prato tinha caviar de verdade. O que importa é que a receita é chique, Dona Montanhas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mãe, essa empregada nova é meio esquisita, né? Nunca vi falar tanto merci beaucoup. É, ela fez curso na França. Mas também a Angelina não sabe diferenciar a caviar de berinjela. Pra ela tanto faz, não é mesmo? Pra falar a verdade, Dona Deise, eu até prefiro a berinjela. Só não sei se eu vou gostar dessa. Desculpe, Angelina. Perdoe a Deise. Ela só quis mostrar que entende de refeições finas. Aliás, Deise, eu comprei dois convites para o almoço beneficente que a Beatrice organiza todos os anos. É mesmo? Claro, eu sempre compro. E parece que esse ano vai ser lá no múltipla escolha. Foram caríssimos esses convites. Mas como todos os anos, a renda será revertida para uma instituição beneficente. Os almoços da Beatrice são um luxo só. Eu adoro. Ai, meu pai! Chega o meu diretor assim vai ficar tudo bem. Olha só. Olha só. Eu trouxe esses compilidinhos. É um antialérgico. Tome aqui. O que foi? Não falei nada, não. O que que foi? Hã? Hã? Eu achei que ele estava pedindo água, Montanha. Tem água para ele! Tomo, rápido! Se arrepio, pai do céu, tome! Ai, que bom! Graças a Deus! Pelo menos, te esclavou a garota. Ai, gente. Mas não fale nada, não. Venha. Venha que eu vou cuidar de você. Vou deixar você no meu caminho. Venha. Vou cuidar muito bem de você. Senta aqui, meu diretorzinho. Toma. Respire. Isso. Eu vou botar a perninha do senhor aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai. 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 Isso. Ai. Ai. Ai, gente. Ainda costa um pouquinho. É. Hum. É. Gente, ele é um foforinho. Troca. Félix. Ô, meu amor. Ô, meu amor. Desculpe. Ai. Eu queria ter acordado você. Desculpe. Você não queria me acordar? Escuta aqui. Você pode me dizer onde você estava até essa hora?